Olá pessoal, eu sou o Nelson Henrique Silveira e sejam bem-vindos a mais um áudiotutorial. Desta vez para o jogo de Inquisitor 3 Sisters in Dream. O Inquisitor 3 Irmãs em Sonho. Será em Sonho ou será em Pesadelo? Vamos a ver realmente o que é que nos traz este Inquisitor 3. É realmente a terceira entrega deste título muito bom pessoal, extremamente viciante. Acreditem, fui gostando dele progressivamente. É realmente muito interessante e esta terceira entrega para mim é a mais cativante de todas. Tem aqui uma mistura entre, digamos, a tentação dos padres. É muito gira esta terceira entrega, é mesmo muito gira. Bom, sem mais demora, vamos então mostrar o jogo. Não vamos aqui falar muito em teclas de jogo. São praticamente as mesmas e depois o jogo vai dizer quais são também. Vou fazer Escape para ir para o menu. E vamos começar um novo jogo. As teclas pessoal são todas as mesmas do Inquisitor 1 e do Inquisitor 2. Só acrescenta a tecla número 5 do teclado alfanumérico que é o que nos permite trocar entre um personagem e outro. Pessoal, eu não queria dar muitos spoilers sobre o Inquisitor 1 e o Inquisitor 2. Mas o que é que eu vos posso dizer sem nem adiantar muito? Uma coisa é óbvia. Obviamente nós vamos conseguir no Inquisitor 2 encontrar o Jacinto Corona. Todo este Inquisitor 3, nesta fase inicial, passa-se exatamente na mesma vila do Inquisitor 2, nesta primeira fase. Depois vamos para outra zona. E realmente depois de nós encontrarmos o Jacinto Corona, nós limpamos aí a vila de todo o pecado. Vamos tentar não adiantar realmente muito. Pronto, as teclas são as mesmas, só a tecla 5 é que nos permite trocar entre os dois personagens. Entre o nosso Nicolás Hemerick, que é o personagem principal do 1 e do 2, e o Jacinto Corona, que neste Inquisitor 3 também podemos controlar. Com o Tab. Vamos aqui até o Tab até Start a New Game, começar um novo jogo, dar Enter. Estamos prestes a começar um novo jogo. Pressiona Enter para confirmar, Escape para cancelar. Agora vamos dar Enter, carregando. Vamos lá guardar. Cá está, a apresentaçãozinha do 3. 1364 d.C., na vila de Calcazeiro. Eu sou o Padre Nicolás Hemerick, que foi colocado como Inquisitor-Geral em Calcazón pelo Padre Viné. Tenho todos os poderes. Aqui descobri a causa da praga que festou o Calcazeiro. Aqui apareceu a Deusa Demita em forma de demónio. O Espírito meteu a praga em todos os homens e impregnou as mulheres, levando-as à loucura. E colocaram todas as escravas, essas mulheres, das porcarias da Deusa Diana. E encontrei o Padre Jacinto Peroni e com ele nós queimámos todo o pecado desta vila com fogo. E as chamas chegaram até o céu. As chamas consumiram as casas como se fossem lenha. Agora que a nossa missão aqui em Calcazeiro terminou... Aqui vamos saltar uma parte. Temos agora então que entrar no mosteiro, mas a porta para dentro do mosteiro está bloqueada. Temos que arranjar outra forma de entrar no mosteiro. E pronto pessoal, começou aqui realmente a nossa... Desculpem lá se eu dei muitos spoilers, mas a vida é assim. Pronto, basicamente, nós estamos na vila de Calcaresi. Nós estamos no cruzamento de ruas. Pressione Tab ou Shift Plus Tab para selecionar a cena do menos de cena. Entra para aceder às opções disponíveis. Pressione Tab ou Shift Plus Tab para andar entre as opções disponíveis. Pressione Tab ou Shift Plus Tab para selecionar uma das ações. Pressione Tab ou Shift para cancelar. Pressione Tab para ouvir uma descrição das cenas atuais. Pressione Tab 1 para abrir o inventário. Pressione Tab 2 para abrir o mapa. Pressione Tab 3 para abrir as minhas botas. Pressione Tab 4 para ouvir o objetivo do jogo. Pressione Tab 5 para mudar o personagem. Pressione Tab 4 para pedir ajuda divina. Pressione Tab 4 para sair do jogo. Pressione Tab 0 para ouvir este resumo de teclas que nós ouvimos agora. Pronto pessoal, onde é que nós estamos? Nós estamos bem no centro neste cruzamento. A nossa tarefa aqui na vila terminou. Agora temos que ir de volta para o mosteiro. Nós estamos então aqui na vila de Calcarese. Nós queimamos isto tudo para libertar a vila do pecado. Aquelas deusas de Mita com a ajuda da deusa Viana. Estava aqui em tragnar os homens de por aí. Neste caso nem de tragnar. Estava a colocar os homens com a praga e ao mesmo tempo estava em tragnar as mulheres. Deixando-as cheias de desejo e luxúria. Então pessoal, nossa tarefa neste momento é encontrar o mosteiro e não é só encontrá-lo. É perceber como é que nós podemos entrar. De novidades em relação aos outros dois jogos na jogabilidade, só mesmo o número 5 que vocês podem trocar o personagem com a tecla 5. Eu vou jogar com Nicholas Emery, vamos dar taba então, espantalho, o ferreiro, aqui o hall, cemitério perto da igreja, vamos dar aqui enter, ir para o cemitério perto da igreja, ou depois da igreja, vá lá, vamos nós. Uma rua, uma rua que fica perto da igreja, ali à esquerda está a igreja e cemitério, à direita está uma chave, uma árvore com quantas pedidas, pronto. Depois a rua para trás leva outra vez ao cruzamento e pronto. E na distância vemos o mosteiro em fogo, em chamas. Neste momento nós temos que entrar no mosteiro, mas ele está em chamas. Vamos então. Vamos ali, até... Tem aqui a árvore com, digamos, cobras rastejantes, achou que é por isso, répteis. Aqui só dá para olhar para ele. O mosteiro em chamas, com as chamas à direita. Ele está em chamas, provavelmente, se calhar, a doença e o pecado entrou no mosteiro. Vamos então até... Vamos aqui para o square, digamos, o pátio em frente à igreja. Vamos dar enter. Vamos para o pátio em frente à igreja. Aí vai ele, todo contente. Aqui temos a church door, que é a porta da igreja. Path to the monastery, que é o caminho para o mosteiro. Votive icon, que eu não estou vendo o que é que é, dá qualquer símbolo esquisito. Igreja, church. Torre do sino. Cemitério perto ou depois da igreja. Pátio. E vamos então... Caminho para o mosteiro. Vamos dar enter. Ir para o caminho do mosteiro. Enter. Um grande caminho, liga Calcaires até ao mosteiro. À direita está, uma grande rocha em chamas. Está aqui o machado. X. Watch, ver o machado. E quando estava, fiz take X, que é pegar no machado. Vamos pegar no machado para nós. Dá sempre o jeito de ter o machado. Peguei ele. Este machado poderá ser útil. Vamos dar tap. Aqui está a rocha em chamas. Aqui o pátio em frente à igreja que já tivemos lá. Entrada para o mosteiro. Vamos dar enter. E para a entrada do mosteiro. Vamos dar novamente enter. Um caminho levando à entrada do mosteiro. Do mosteiro. À esquerda, uma raveira profunda. Além da porta, em distância, o mosteiro está em fogo. Diante, o caminho para o Calcaires. À direita, ou à esquerda, tem uma grande ravina. À direita, tinha qualquer coisa que já não reparei muito bem. E depois, em frente, temos a porta para a entrada do mosteiro. Lava. Aqui temos lava. Ou seja, aquilo está tudo em lava. O mosteiro. Este é o caminho para o mosteiro para irmos para trás. Esta é a porta da igreja. Não vamos voltar para trás. Aqui é o mosteiro. Tem continuação. Procure a próxima parte. Tchau. Tchau.